Conexão agora urgente, 19 horas 5 minutinhos com Goiânia, caso do bolo do pote com a Mônica Novaes ao vivo. O que você tinha contra essa família? O que você tem contra essa família? Nada, eu amo isso. Vai, 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 vai. Anda, anda. Manda, por que você fez isso? Eu não fiz isso, gente. O que aconteceu? Eu não fiz isso. Você se lembra do caso do bolo do pote, né? Mãe e filho morreram, comeram esse bolo de pote. Agora essa senhora está sendo presa, acusada de envolvimento nesse caso. Um caso muito misterioso que aconteceu em Goiânia. Vamos ouvir. Alguma informação agora? Deixa eu olhar a série e fazer uma informação preliminar. O senhor vai vir aqui, né? Posso te ver. E nós acabei de conversar com o delegado aqui. Ele está conduzindo aqui a banda para a sede da LH. Eles vão fazer alguns protocolos aqui. E a informação é de que ele vai vir daqui a pouco para dar mais detalhes, alguns detalhes para a gente. Mas a banda acaba de chegar. Então não temos informações ainda do local onde ela foi presa, onde ela estava. Mas ela que já estava sendo investigada, já estava sendo acompanhada aqui pela DIH desde o dia em que o Leonardo e também a mãe dele... Está aí. Esse caso... Branquinho... Vamos ouvir a Mônica. Vamos ouvir a Mônica. Eles participaram de um café da mãe... Pois é, Branquinho. Ela acabou de ser levada, então, ali para dentro. Provavelmente, depois de oficializar essa prisão, ela deve passar por exame de corpo de delito. Mas, assim, nessas tentativas de perguntar alguma coisa para ela, de tentar entender o que ela fez, ela se mostrou um pouco confusa na hora de explicar. Ela tinha momentos que falava, não fiz isso, não tinha nada contra eles. Depois, eu perguntei, eu questionei sobre essa gravidez, ela fez que sim com a cabeça. Mas é algo que é simples da gente poder confirmar, né? Basta a polícia, então, determinar que seja feito um exame de gravidez. E se isso explicaria, se isso estaria implicando em toda essa ação que acabou tirando aí duas vidas, né? Teria motivação com esse relacionamento? O relacionamento não foi adiante e ela quis se vingar. É vingança? Eu tentei perguntar o que ela tem contra essa família. Ela baixava a cabeça, só fazia que não, não fiz isso. Então, agora é hora mesmo da gente esperar o que a polícia tem a trazer, né? De informações que, a partir de agora, a conversa ali dentro muda. Já não é mais a Amanda que veio para cá como uma possível vítima de intoxicação, como uma possível simples testemunha. Agora, ela já está aqui, então, como principal suspeita dessas duas mortes. Branquinho? Tá aí, tá aí, ó. É o Branquinho comandando Cidade Alerta lá em Goiânia e o Henrique Chaves comandando aqui o Cidade Alerta aqui no Distrito Federal. Conexão sempre ligados na notícia aqui para trazer sempre a boa informação para você. Esse é um caso misterioso, essa Amanda agora detida, já depois, hoje, cinco horas, né? O delegado responsável pelo caso ficou ouvindo ela cinco horas. Ela seria, nesse momento, a principal suspeita. Teria agido contra mãe e filho. Agora, a polícia quer entender melhor tudo isso. Por que ela fez isso? Ela teria motivos para fazer isso? Esse é um caso misterioso ainda, que a Polícia Civil de Goiás investiga e nós estamos de olho. E essa tragédia cometida pertinho, 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 pertinho do Natal, né? É o que se fala também, a polícia está investigando, que essa Amanda que você vê sendo levada aí para dentro da delegacia teria tido um caso, um romance com o filho dessa senhora, que acabou morrendo também após comer esse bolo que estaria envenenado. O bolo do pote. E é bom que a gente informe também aqui que a Polícia Civil de Goiás já tirou de qualquer possibilidade desse envenenamento, desse possível envenenamento ter acontecido na loja que forneceu esse bolo, né? É uma loja muito conhecida em Goiânia, muito conhecida, e a Polícia Civil já disse que eles não têm nada a ver com essa história. Segue a investigação policial. Segue a investigação policial. Como a Mônica disse agora há pouco, a nossa repórter lá em Goiânia, a Amanda aí, que é detida nesse momento, levada para dentro da delegacia, ela se contradiz, ela não está falando coisa com coisa, não é? A polícia, então, quer saber direitinho o que aconteceu. Dezenove horas nove minutinhos, eu volto com a Mônica, direto de Goiânia. Ao vivo com você, a gente percebeu a saída, né, da primeira viatura com o delegado, doutor Carlos Alfama, agentes acompanhando, uma segunda viatura em alta velocidade, até a chegada dela aqui, então, foi rápido. Já seguiram, já saíram daqui, então, com esse objetivo, com essa missão, que era cumprir esse mandado de prisão. Mais cedo, o delegado já havia dito que, apesar de faltarem ainda alguns laudos, né, da Polícia Técnico-Científica, ele já tinha material suficiente, né, indícios robustos que descartassem, então, no primeiro momento, qualquer relação. E, aqui, o delegado está aqui, vamos ver se o delegado consegue dar só uma palavrinha com a gente aqui. Cadê? Doutor, o senhor pode dar só uma palavrinha com a gente, a gente sabe que... Vamos posicionar aqui. Vamos lá. A gente está ao vivo aqui na TV Record. Vocês já saíram daqui, então, com esse mandado de prisão. E como que a polícia, então, define esse caso? Ela foi autora, ela envenenou essas pessoas? Olha, a Polícia Civil vai dar mais informações sobre o caso amanhã, às 10 horas, numa coletiva de imprensa, no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Mas o que nós já adiantamos, o caso, ele é bem complexo, ele envolve um grau de psicopatia que não dá para explicar agora. Nós ainda vamos ouvir novamente a Amanda Partata. Existem detalhes muito relevantes sobre esse caso, detalhes complexos, serão informados amanhã. Inclusive outros crimes relacionados à mesma investigada. Mas tudo vai ser informado amanhã na coletiva de imprensa. O que nós já adiantamos é que, de fato, o caso se tratou de um duplo homicídio por envenenamento. E a doceria, perdomo, doces, não tem nenhuma relação com esse caso. O envenenamento aconteceu depois que os produtos foram adquiridos e levados a... E foram levados as vítimas. Então nós reiteramos essa informação e outros pontos serão levados... Onde ela estava agora? A imprensa... Onde foi envenenada? Outros pontos serão levados à imprensa amanhã, na coletiva de imprensa. Mas onde ela estava? Eles estavam em casa? Não, ela estava em Goiânia, mas não estava em casa. Agora... Ela foi medo dela fugir? Não, preciso contar com a colaboração dos senhores todos, para que busquem, esperem mais informações amanhã na coletiva de imprensa. Delegado, só adiantando o alimento que ela acabou contaminando, o senhor pode adiantar agora para a gente? Olha, o que já foi informado é que serão passadas mais informações amanhã na coletiva de imprensa. Então espero que os senhores contem, colaborem conosco, aguardando o momento adequado. Tá certo. Agradeço. Muito obrigada. Olha, a gente acabou de ouvir então o doutor Carlos Alfama, que gentilmente mesmo, já tendo sido comunicado aí pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, que uma coletiva só vai ser dada, né, com mais profundidade, com mais material, com mais informações, na manhã, então, de quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública. Ele acabou saindo aqui, fazendo essa declaração rápida, né, mais superficial, mas então confirmando sim, a Amanda presa, principal suspeita, cumprindo essa prisão temporária e deixando claro, né, dando mostras aí de que é um crime muito mais complexo do que o que a gente consegue imaginar. O caso foi mantido em sigilo, até para que a polícia pudesse trabalhar, né, com mais tranquilidade, para que não comprometessem essas investigações, mas palavras do delegado agora, com fortes traços de psicopatia, ao mínimo, que a gente já havia conversado aqui, né, já havia comentado aqui. Aí, a Mônica dando mais detalhes, tudo indica, foi mesmo a Amanda que matou mãe e filho envenenados. Acabamos de ouvir o delegado responsável por esse caso, que até comete, nessa rápida entrevista, um ato falho, dizendo que ela está envolvida em outros crimes, né, ou se está envolvida em outros crimes, ela cometeu esse crime. Mas mais detalhes, amanhã, 10 da manhã, lá em Goiânia, e é claro, a Record vai acompanhar atentamente e vamos trazer para você também.